Música É, nós ouve mesmo Muito bem meus amores, se volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Hoje nós temos como Robert aqui o Pedro Aquino Pereira Fala Pedrão, tudo bem? Fala Pioti Pedro chegou todo amigão Super colega Pedro é advogado de Campinas, vejam vocês Você é advogado o que? Trabalhista? Acabei de voltar de um mestrado nos Estados Unidos de tributário internacional Tributário é bom para dar o tomézinho por forex Até vou dar meu cartão aqui para a Marina Manteiga e para os pais Porque eu estou precisando E você gosta? Você gosta? Cara, falar a verdade para você que não Não, não Terrível, é um curso muito pesado e agora em maio eu estou indo para Portugal Vai também fazer um estudar Lá eu prefiro morar Morar em Portugal? É em Portugal, eu tenho cidadania Mas se fez a ideia de direito aqui não serve para nada em Portugal, as leis são outras Portugal serve qualquer coisa Você vem com diploma Portugal é uma praça com pombo Não é isso Basicamente Velhos e azeite Basicamente e lá é bom porque o bolinho de bacalhau vem com muito bacalhau Muito Não tem miguel, é barato Vinho da casa, barato Tem reciprocidade Então o advogado brasileiro pede para... Fala perto do microfone, ô bebê Tem reciprocidade Ficou nervosinho agora, né? Ah, estava todo malandrão fora do ar, né? Estava todo malandrão Todo um mininote, pá Uma zuca, irmão Sou só Hein, Pedrão? Fala aí, Pedrão Mas esse cara detém das senhas do pânico, né? Eu percebi que você é um cara bem observador Você sabe das vinhetas Eu assisto direto no YouTube, então a gente acaba pegando Qual que é que você gosta? Porra Por exemplo, a manteiga até que enfim se arrumou para ver no programa Ah, meu bem A hora que eu vi ela lá fora, eu já falei para o... Não, depois que eu tive a minha filha para me arrumar Porra, aguenta o seu, nego E esse aqui, ó Você não sabe o que é isso Você não ouviu para ver? Não, esse aqui, ó Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Não Você não sabe E esse aqui, ó Esse eu quero saber Esse eu sei Nunca saberão Jamais São Leonardo Eu estava lá na Dirce Ela me contou umas coisas Você foi na Dirce? Fui lá comprar um... Na Dirce? Fui lá comprar um... Experimentar culinária Conheceu o estabelecimento Inclusive, ela me contou um segredo seus E o chocolate que você gosta Eu deixei pago lá Boa Muito obrigado Ele não conhece a loira da Bluefit Ai, gente, já evite desculpar O que que é? Tá com invejinha Vocês são conhecerem A loira da Bluefit Tá acabando com o almoço Muito bem Não dá Seja bem-vindo Desculpa Estão bagunçando Muito bem Seja bem-vindo, Pedrão Pedro Aquino Pereira 29 anos, advogado Quer deixar o Face? Quer deixar alguma coisa? Não há necessidade Só para as champulas douradas, então? Isso, deixa lá Pode adicionar no Instagram, se quiser Como tá trancado Eu vou dar uma checada Antes de autorizar É isso aí É p.aquino 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 Entra lá Ele vai dar uma checada Evidentemente É um cara que tem o Face O Instagram E as redes sociais Mandem rolos Metidamente Lacrada É isso aí, bichórdia Vamos lá? Vamos Então vamos Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante E aí, Dê Paulinha Esse é o famoso 16 toneladas Confi, confida Confi Quem você convidou? Confi Confi, confida Muito bem Hoje teremos presenças ilustres Um debate, né, Emílio? Eu não sei Da direita e da esquerda A Paulinha pediu pra explicar a pauta Ela saiu Onde é a Paulinha? A Paulinha tá horrorosa hoje Ela falou, né? Vai ter uma troca de ideia Entre a direita e a esquerda A Paulinha tá horrorosa Ela tá com... Sem maquiagem Nossa, ela tá um canhão Sabe quando você acorda de manhã E você se arrepende com aquele... Estou com enxaqueca Estou com enxaqueca Eu não vou, eu não vou Porque ela passou pra você? Passou Na verdade a gente tem aqui um debate Da direita e da esquerda Pra entender um pouco, né, os dois lados Então teremos dois convidados Um é o Leandro De More Editor executivo do Intercept Brasil Eu acho que ele tem uma... O nosso querido... Esse mesmo Maravilhoso Eu não sou o Reporter San Eu sou o Reporter San Você é o Paula Você não pode falar isso, Caio Eu sou o Paula Estou muito triste com você Eu sou o Reporter San Quem disse... Quem disse... Pesquisar os dois minutos Dois minutos pesquisando o Google Dois minutos pesquisando o Google Você vira que não é o Reporter San Você não tem tanto dom pra imitação Mas essa é o destaque Boa essa imitação Gostei Do Glenn? É maravilhosa O Glenn é maravilhoso Boa, também reteiro O Glenn, ele tá no Citizen Four É, o cara manja Então, ele vai representar a esquerda Do lado direito Aí tem Janaína Lima Vereadora pelo Novo Ela veio pra prefeitura Advogada Pós-graduada em direito público Atou como líder e porta-voz Do Vem Pra Rua Movimento que mobilizou Milhões de brasileiros Contra a corrupção Direita e esquerda É melhor Temas atuais Olha só quem chegou Big Rulis Que turma, meu Que turma, hein Então, nós vamos discutir Temas atuais Sim Polarizado Não tem agora Não, não tá polarizado Direita e esquerda Nunca é polarizado Tem que ter treta aqui Posso falar Se não dá a menor audiência Se ficar no muro Ah A Betina me parece Que a regou O que? Mas eu tenho Uma fórmula da Betina E fiquei sabendo Não, não A Betina me parece Que a regou Por que? Procon notifica Empiricus E Betina E Conar Poderá abrir Processo Pode ser por isso? Medinho Alguém mexeu nessa gaveta Aqui da Jovem Pan Alguém já tava chegando O Paulinha chegou lá Tá sabendo ou não? Isso eu não tô sabendo não Os caras são malacos Furam a pauta Eu acho que é por causa disso Chama a Paulinha lá Mesmo horrorosa Chama o canhão, vai Vai, chama o canhãozinho Não, mas vocês estão falando assim Chama o Roberto Dinamite Nós vamos mandar pra Venezuela Pra proteção Puxa, seria maravilhoso Já expulsa da fronteira Vai ficar lá de tanque Canhão Mais um canhão pra Venezuela A gente manda Paulinha Várias aqui da rádio Certo, Índia? Tem um time forte Tem um time forte Tem uma tropa, Índia Tem uma tropa de quem? Legal os canhão Vamos mandar lá os canhão Pra defender o Brasil Eu ia ter uma tropa do Índio Vou levar minha tropa Então, deixa eu começar o programa agora Já começou o conturbado do programa Mas hoje nós vamos Então, vamos falar do Bolsonaro Que tá viajando Donald Trump O belo encontro A troca de camisas Maravilhosa Você viu a camisa Bolsonaro Que é uma camisa do Trump Do time de futebol americano E ele deu a do Brasil Muito bem Então é o seguinte Vamos começar o programa de hoje Com Leandro Demore Do Intercept E a Janaína Lima Duas visões Maravilhosas Sobre o mesmo tema É isso aí Bichão Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje presenças Espetaculares nesse programa Segundo Paulinha Troca de ideias Entre aspas Troca de ideias Já que vivemos Num país Tão polarizado A sociedade treme Não para de tremer Há muitos anos E hoje Nós teremos Duas pessoas Fantásticas Nesse programa Está aqui o Leandro Demore E Janaína Lima Uma salva de palmas Para todos Aê Lindo Leandro Demore Editor executivo Do Intercept Brasil O nosso querido blog Do nosso querido Glenn Maravilhoso Não sou o CNN Você fala Você copula Você copula Não sou o CNN Você se tivesse Dois minutos Pesquisar Google Google Você descobriria Que eu não sou Repórter CNN Mas você Mas você Apareceu lá Não sou participação No CNN Um abraço Glenn O Maquiadíssimo O Leandro Demore Você é editor executivo É isso O que é o Intercept O Intercept é um site De jornalismo investigativo E E o Glenn ao contrário Do que A gente estava conversando Ali fora também Com o Caio Coppola O Coppola O Glenn não é Coppola Coppola Caio Coppola Sobrenome fictício Sobrenome fictício Vocês conhecem a minha voz Diabo da Miranda É só Senta ali com a Índia Não vem ou não Não vem não Não vem participar Você acha que isso aqui É tipo cena Ela vem de uma vez por semana Não Fica ali com a Índia Sobrenome fictício Não vem não Não vem não pode Protocolo Não mas deixa ela participar Tantos anos na bancada Você vai fazer Eu venci o meu barco belado Pode pegar café lá É escolhas Peraí Vocês estão avançando o programa Tá bom Não mas não pode Então eu vou embora Não vai ser É o seguinte Preste muita atenção O Intercept Ele é investigativo É É um site investigativo Mas basicamente O que é política Bem Emilio Basicamente Diferente do que fazem As mídias em geral O que se chama de hard news Para o pessoal entender Que está ouvindo a gente No rádio agora Essa cobertura diária O que os políticos falaram Todo dia Dando notícia A toda hora A gente publica muito menos A gente publica Uma notícia por dia Duas Excepcionalmente três Escolhe temas muito específicos Ligados a direitos humanos Então vai desde trabalho escravo Até obviamente A política nacional brasileira Mas também Questões de De violação de direitos humanos Em geral Onde estão os direitos humanos Do ser humano? Os direitos humanos Estão perdidos Há muito tempo Inclusive nesse país Chamado Brasil Estão cada vez mais pisoteados Mas ainda temos alguns Estamos aqui na PAN falando livremente Porque temos o direito humano De liberdade de expressão Mas assim Se eu tivesse que em mim Olhar dentro de mim Como um ser humano Onde estaria localizado Exatamente Os direitos humanos? Olha Emílio A gente não se conhece tão profundamente Assim A gente se conhece a meia hora Então não saberia dizer No seu caso No meu caso Por exemplo Você que avalia Os direitos humanos No meu caso Onde ele estaria? O meu direito humano? O seu direito humano Você tem um canhão na mão Que é a PAN Que aliás Muito obrigado pelo convite Estou muito honrado É um privilégio É um privilégio Ou é uma competência É um privilégio É uma competência Mas um direito Você pode falar livremente Porque você tem o direito De livre expressão E você só pode ser Culpado Por alguma coisa errada Ou ilegal Que você falou Culpado como humano que sou Depois Como cristão que sou Eu sou o culpado Você vai me culpar De alguma coisa? O direito é o veículo? O direito não é o veículo Não, o direito é a livre expressão Mas o direito está na consciência Desse cidadão O que ele vai falar E o quanto pesa E se isso pode mudar a humanidade Por exemplo Por exemplo Vamos pegar a carta Dos direitos humanos Depois da segunda guerra Muito bem Toda criança Tem direito A uma alimentação A uma família A felicidade A paz E ao amor Está longe, né? Quem é o responsável Por dar esse direito humano A esta pobre criança? Em tese Seriam os governos, né Emílio? Mas foram cada vez mais corrompidos Pelas grandes corporações Principalmente E a gente tem hoje Governos totalmente Os imperialistas Tiraram o direito Das criancinhas? Corporações que tem muito mais dinheiro Que mandam nos governos Que usam esses políticos Que a gente vê aí Como títeres Para os seus interesses próprios Se você der uma banda Por Brasília E ver nos hotéis Por exemplo Brasília Para quem não sabe Está nos ouvindo É setorizado Então tem o setor de hotéis Asas Asas Então você vai Para Brasília Então eles são os opressores Se você ficar no setor de hotéis Se você ficar no setor de hotéis Em Brasília E ver a quantidade de gente Que circula lá Com pastas Suspeitas Etc E tal Você vai ver onde estão Os interesses Que estão destruindo A nossa chance De fazer com que os direitos humanos Prevaleçam Então acho que é um pouco Sobre isso que a gente está falando Quando fala em direitos humanos Muito bem E nós temos a Janaína Lima A Janaína Maravilhosa Ela é Vereadora pelo Novo Ela veio da Periferoca Advogada Pós-graduada em Direito Público Atuou como líder e porta-voz do Vem Pra Rua Onde estão os seus direitos humanos? Eu quero saber qual é a parte do corpo Onde um médico disseca você e fala Está aqui o direito humano Primeiro eu quero que você mande um alô Porque meu marido Falou isso de manhã pra mim Então é seu fã Eu sou maravilhosa Então manda um alô pra ele Ele é seu fã Sim Então Maurício Manda um beijo pra ele Um abraço Maurício Não quero muito intimidade Maurício Não dá pra dar confiança Eu vou falar uma coisa pra você Você sabe que mulher Tem negócio das armas Desarmamento Mulher casada Mata mais que revolver Por que? É mesmo? É Por vingança Se você pegar as estatísticas Mulher casada mata mais que revolver Casada Mulher casada Não, não, nada Nada, deixa pra lá É Onde estão os direitos humanos? Isso Você é política E ele está colocando Nos políticos A falta de direito humano Para mim Olha só A tese Eu sou uma cidadã na política Me coloquei à disposição O meu nome Toda a minha história Para representar a população paulistana Então eu me vejo como uma cidadã Dentro da política Tentando fazer uma nova forma de fazer política Com novas ideias Oxigenando esse novo modelo Que todo mundo aí A sociedade vem ansiando E a gente Dentro do Partido Novo Tem uma série de medidas Que a gente busca Trazer uma nova mensagem Não só para o cidadão de São Paulo Mas para todo o Brasil E eu acho que os direitos humanos Não só meu Mas de todos A gente precisa Primeiro valorizar os cidadãos humanos Eu acho que os direitos humanos Tem que também A gente englobar Quando a gente fala dos direitos humanos E das suas mais diversas formas e modalidades É importante também Que a gente olhe Não só para aquele O caso do infrator do direito Mas também a vítima Daquela infração Então eu acho que a gente precisa Discutir de uma forma muito mais ampla A questão dos direitos humanos E eu acho que é um bom tema Para a gente debater aqui Então mas vamos pegar De uma forma assim Mais pragmática Vamos pegar o pai dos burros A nossa bela Constituição A Constituição nos dá o que De direitos humanos? Direito A saúde A educação A moradia Tem mais coisas Opinião São os direitos sociais Tem os direitos fundamentais Tem os direitos sociais Então Mas isso Vocês que são pessoas inteligentes E espertas Sabem que é impossível Você conseguir dar todos esses direitos Para todas as pessoas De uma forma Econome Digamos assim Certo? Sim E aí? E aí Intercept? E aí? Aí que tá Se você não perseguir um ideal Do que você imagina Você nunca vai chegar No máximo possível Que você pode fazer Então é a mesma coisa Que você tá Vocês estavam discutindo Acho que ontem aqui na PAN A questão da Da Betina Que falaremos depois Então as pessoas têm o anseio A Betina arregou Poderemos falar da Betina depois? Não sei Você fala o que você quiser Esse é o seu direito aqui Você fala o que você quiser As pessoas têm o anseio No Brasil Muita gente descobriu o capitalismo Poucos anos atrás Muita gente descobriu o capitalismo Que tava relegado à miséria E começou a descobrir o capitalismo Seja da maneira mais besta possível Comprando um celular usado Comprando uma televisão As pessoas começaram a descobrir o capitalismo E as pessoas a partir daquilo Elas têm os seus anseios Então a pessoa quando descobre o capitalismo E é batida por uma publicidade Como aquela que rolou Essa semana da Betina Ela joga lá pra cima A expectativa dela Ela quer ser a Betina A nova Betina milionária Talvez ela não seja Mas ela vai melhorar a vida dela Porque ela tem uma expectativa Ela tem uma utopia Ela tem um norte lá na frente Se você disser simplesmente A gente não pode entregar tudo isso Pra todo mundo, certo? Alimentação, saúde Direito de liberdade de expressão Porque todos os países Têm seus problemas Tem países que não são democráticos Inclusive Então o que a gente faz? A gente amassa isso Joga fora E fala Já que não dá pra entregar pra todo mundo A gente não vai entregar pra ninguém Honestamente tem que ser assim É que nem emagreça em uma semana É a Betina Ganha em tempo Não existe milagre Não rende 20% Os políticos vendem isso pra gente De uma forma muito sensacional Todo mundo passa Cinco passos para o sucesso Não tá na moda esse tempo Todo mundo é coach Isso Eu vou transformar Vai resolver, vai resolver Mas aqui a gente já entra Num outro tema importante Que é o nível de intervenção do Estado E que aí gera toda essa expectativa de direitos Que muitas vezes Ou quase sempre É impossível de ser atendidos Por esse Estado interventor Inchado Que diz o que eu e você deve fazer E não necessariamente De dar a liberdade Pra que as pessoas Sejam donas e autoras De suas vidas Eu acho assim O capitalismo Ele tem muito mais tempo Não é uma coisa recente Eu acho que é uma utopia Inclusive As pessoas Quererem acreditar Tá aí a Venezuela Pra mostrar Que muitos desses modelos Não são possíveis E a gente sim Tem que defender A liberdade Com responsabilidade As pessoas Não podem Ser tratadas Como crianças Mimadas Muitas vezes Esse Estado interventor Quer tirar A capacidade De escolha E a autoria Das pessoas De construir Sua própria vida Eu vi muito isso Na periferia De muitas pessoas Que cresceram comigo E eu sempre Abracei o capitalismo O capitalismo Sim É a forma Que é capaz De dar De forma digna Meritocrática Que as pessoas Possam Fazer a sua Mobilidade social Não existe Dinheiro fácil Não existe Essa coisa De ficar milionário Um dia O que a Betina Que eu não posso julgar Aqui o caso da menina Mas é isso Betina arregou É isso Não existe dinheiro fácil Quer ficar milionário Meu filho Arregaça as mangas Entendeu Vai trabalhar duro Entendeu É 99% De suor E 1% De inspiração Então é isso Não tem segredo É trabalhar Pesado Você tá brava hein Eu tô brava Da teninha Filha do da tena Como é que chama O seu marido Maurício Maurício Você tá ferrado Nossa Muito bem Já chega do voador Então você acha Que cada um Tem que ser dono Do seu nariz E tocar o barco E oferecer O básico Pra turma Não O essencial Porque nem isso Fica esse monte De promessa E não entrega nada Saúde Educação Segurança Abandonada Por quê? Porque não tem Uma proposta clara Se o Estado Garantisse o essencial Eu tenho absoluta certeza Que a situação Do nosso país Estaríamos em outro patamar Então Mas aí que tá Qual é o mínimo Renda mínima Lembra? Lembra Renda mínima Renda mínima É do essencial É do suplo Mas esse é que é o problema Porque se você tá acostumado Que nem você falou As pessoas são mimadas Certo? Não, não As pessoas não são mimadas O Estado O Estado Quer Quer Fazer Tratar Como se fosse assim Então quer dizer assim Então você Eu preciso decidir A sua vida É nesse sentido Que eu digo Porque as pessoas Muito pelo contrário Pelo Estado São muito maltratadas Por exemplo Eu vejo você reclamar muito Do IPTU A gente vai falar Do IPTU hoje Tem quatro casas em São Paulo Emílio Vamos ou não vamos? Então quer dizer É um absurdo Então Muito pelo contrário A gente é muito maltratado Mas essa visão Que tenta Essa visão Que tentam Passar isso Que você não tem condições De tomar suas próprias Suas escolhas Que o Estado Precisa decidir Por você Por mim E por todos nós Aqui dessa sala Quando na verdade O Estado tinha que garantir O essencial Que a gente pode aqui discutir E abrir aqui Para todos Que participarem Educação Saúde Na minha visão Infraestrutura Também entra Porque é importante Para o desenvolvimento De uma cidade E ações pontuais De mobilidade Porque também Principalmente As grandes cidades Precisam de grandes investimentos Principalmente Infraestrutura Para garantir mobilidade E também Saúde Educação Que os equipamentos Das áreas essenciais Funcionem Então quando você Colocar um país Que tenha Saúde Educação E segurança Funcionando Você vai ver É muito caro É muito caro Não é muito caro Não é Imagina Cortar todas Essas estatais Que são totalmente Desnecessárias Mas diz que vão vender Agora Vão vender Eletrobras Vai vender tudo É Estamos indo no caminho Você é contra isso Vender as estatais Emílio Eu acho que Eu quero só fazer uma Precisação antes Como ela brilhantemente fez E ela é muito boa De discurso Por isso foi eleita Ela é boa Ela é brava Imagina o TBM Ela é brava A Janaina acaba descrever As sociais democracias europeias Em geral Que são sociedades Que depois da guerra Se preocuparam Justamente Dá o mínimo Então mas agora Agora já está zoado Já zoou Porque recebeu Os refugiados Não é por isso não As economias já vinham Já vinham Muito antes Da crise migratória Nós escandinavos Nós escandinavos Eu posso falar Como escandinavo Que sou Emílio Posso garantir Para você Que deram esse direito Porque eles deram Esse direito humano Ao estrangeiro Quando esse estrangeiro Foi lá E zoou Os estrangeiros Não zoaram Posso falar Como escandinavo Que sou Posso falar Inclusive Zoaram Zoaram muito Zoaram muito Por isso que a gente Está tendo separatista Não sei o que Foi um direito humano A princípio Aquilo funcionava Funcionava Bonitamente Na ONU Funcionava Bonito No Insta Onde Onde aquilo Não estava Deixando a sociedade Assim Refém A uma situação A partir do momento Que foi para lá Pequenos crimes E não sei o que E mais privilégio Que eles dão Pelos direitos humanos Bonita Mas o que aconteceu lá Hoje em dia Tem xenofobia Os caras não querem aquilo Por quê? Porque era uma sociedade Bonitinha Parecida E aí pelos direitos humanos Virou essa zoação Intercept Emílio tem Eu não sou CNN Eu não sou reporter CNN Tem estudos consolidados Há muitos anos Mostrando que imigrantes Em geral Nos países onde eles vão Delinquem Menos Cometem Menos crimes Trazem riqueza Para os países E trabalham duro Você pode ser contra a ciência Porque a gente está Num momento Olavista Bolsonarista Não, não é bolsonarista Eu estou falando Como um escandinavo Que sou Tenho famílias A relação que você faz Entre imigração E criminalidade É absolutamente falsa Emílio Estou falando para você Estou falando O que está acontecendo Lá agora Nem esse B.O. Querendo ou não Eu vivi por alguns anos Na Itália Não, Itália é uma coisa Escandinavo Estou falando Escandinavo Super criticado É um cara Para mais que polêmico Criminoso Foi condenado Por vários crimes Lá inclusive O Berlusconi Fala uma coisa Num documentário Que fizeram Super puxa saco Que fizeram para ele No Netflix Chamado My way Ele fala uma coisa Que é correta Na época Que a França Principalmente Estava tentando Mexer No norte da África Com o Kadhafi O Berlusconi recebia O Putin E o Kadhafi E falava Não mexam com esses caras Porque se vocês acham Que a situação deles Lá hoje É horrível Eles tem Aí vamos Autodeterminação dos povos Eles tem o jeito deles De resolver E se a gente Mexer com isso A gente vai causar o caos O Kadhafi era conhecido Como o rei dos reis Ele dominava aquela região Na porrada Exatamente E o que aconteceu Na Escandinava É justamente isso Porque o cara Anuncia a cultura lá Aí começou a tirar emprego O mundo está passando Uma recessão Aí o cara começou A ver naquilo O problema dele Aí chegou para o cara Para o político E falou Você não perguntou Para mim Se eu queria trazer Se eu queria dar O direito humano Desse cara morar Aqui na minha cidade Agora ele está aqui Na minha cidade Roubando bicicleta Para ficar na prisão Para mandar dinheiro Não aumenta a criminalidade É cientificamente comprovado É estatístico A gente não pode brigar Contra a ciência Não aumenta a criminalidade O que acontece Quando os imigrantes São bem acolhidos E bem aculturados Eles geram riqueza Toda a imigração A riqueza dos Estados Unidos É feita graças à imigração Eu estou dizendo Eu estou dizendo Pontual Estou dizendo lá Mas você está pegando O exemplo X Para generalizar E a generalização É o contrário A Alemanha Aconteceu também Dessa forma É complicado Eu entendo o que você falou Bem bonito Mas na verdade As pessoas não vão acolher Essas pessoas Elas vão lá E acabam com seu emprego É que assim A Europa inteira Vive um drama Vive um drama Boa Vista Vai para Boa Vista Vai para Boa Vista Você nem precisa ir para lá Vamos pegar um golzinho aqui Nós descemos lá em Boa Vista Sabe o que eu via muito na Itália Tinha gente que chegava lá Com a família num barco Arriscando a morte Porque a França foi lá Bombardear o norte da África E fez essas pessoas Terem que fugir de lá Na época Então é um backlash Do que a gente Ocidente fez O que eu via lá Era a gente chegar Com qualificação Muito maior do que a minha Engenheiro Médico Dentista Empresário Que tinha Puta negócio Lá em Alepo Era super rico Bem sucedido Família de gerações Mas lá foi o Assad É mas bicho A gente Ocidente E Europa Apoiou toda essa zona Eu sei Mas vamos ficar aqui No nosso Na Leonardo Sabe o que eu queria Sabe o que eu queria Aqui falar com o Leandro Que ele trouxe aqui Uma fala De que o meu discurso Estava parecendo A social democracia De Europeia Europeia Todas elas Olha A social democracia Mostrou que é o Puxadinho mal feito Do socialismo E mais uma vez Fracassado aqui no Brasil Pô A França A Alemanha Gente eu tenho uma visão Eu tenho uma visão Liberal Itália, França, Alemanha Espanha Que diga Que diga Que são países péssimos Posso falar uma coisa Não mas tá zoado Vamos falar uma coisa A gente corneta muito Não é possível que você fala Que é Itália Tá zoado aqui Genaína Tem uma informação boa Eu gostei A gente fala muito Corneta Posta no Instagram Tá tudo lindo Mas você fez uma coisa bacana Você fez um co-working Na assembleia A primeira assembleia do mundo Que fez isso Foi uma pró Atividade Isso é verdade Essa sua ideia O que você falou Sim Mudou de assunto Mudei porque tava muito polarizado Achei A gente não resolveu nada Vamos falar de alguém Que faz alguma coisa Não pelo menos Sabe o que eu acho A gente fica cornetando aqui Com a vovuzela Ninguém faz nada Tem alguém que tá nessa mesa Que teve uma Pró-atividade É você Por que que você bolou isso Da tua cabeça Boa Daniel Boa nada Sensacional O que? Sensacional Puxou aqui Nossa ideia Puxei Toquei a bola Aqui Jogou a bola É só cortar É isso O pessoal tá muito nervosa Tô claro Primeira vez no pânico Né Emílio Pô Uma honra Tá aqui Rejou pra todo mundo Que tá aí ouvindo a gente É nóis A gente inaugurou O primeiro Co-working do legislativo Do mundo Então a gente abriu as portas Estamos mudando A forma de dialogar Com o cidadão Então a casa do povo Ser ocupada pelo povo 80% do nosso espaço Sendo aberto Pra convidar o cidadão A construir novas propostas Pra cidade Então Problema do IPTU Você tem a solução Vai lá Ocupa uma cadeira Do nosso co-working Ó Emílio Eu não tenho solução Eu só tô puto Só que é que bate Mas a gente pode ir lá Sentar A população Pode fazer uma reunião Exatamente Mas como que organiza isso? A gente tem um processo seletivo A cada três meses A pessoa vai lá Faz todo um processo Todo o nosso gabinete Tem um mentor Que fica lá A disposição Dessa turma Que fica lá Cada um com a sua área O principal foco É uma gestão pública eficiente É a gente de fato Pensar novas formas De como Colocar na cidade de São Paulo Uma visão Com economia Como que a gente pode Fazer mais com menos Também trazer uma visão De empreendedorismo Como que a gente pode fazer Com que o desenvolvimento econômico Tenha vez e voz Na cidade de São Paulo A cidade tem uma potência gigante É uma vocação inerente Da cidade Muito mal aproveitada Quando você vê que São Paulo Não é a cidade número um Do empreendedorismo Muitas vezes É algo chocante Porque aqui É realmente Avenida Paulista Onde a gente está aqui É o coração econômico Do país Você vai transformar Em projeto de lei Que as pessoas falam Porque o processo É bem burocrático Do outro lado Podem ter três destinos Um virar uma proposição legislativa Ou então virar uma lei Seguir lá o trâmite Dentro da casa Ou ter uma Buscar investimentos E essa ação Ser financiada Pela iniciativa privada Ou ser uma ação pontual Como por exemplo Teve uma ideia Que era Fazer mutirões Para resolver Uma determinada deficiência De um bairro Então esses mutirões São ações pontuais Então não precisa Nem de uma proposição legislativa E nem de grandes investimentos Com a mobilização De toda a nossa rede Inclusive a gente tem Uma rede de voluntariados Chamada Embaixadores da Mudança Então você pode também Ser parte dessa rede De voluntariados Então o nosso mandato Tem mais de 100 embaixadores Em mais de diversos pontos Da cidade Que se colocam À disposição De ser não só Trazer demandas Dos problemas da cidade Mas de construir inovação Dentro do seu bairro Então a gente Tá fazendo Um mandato aberto Um mandato Ligado Conectado Com o cidadão Então Mas tem coisa São Paulo vai ser sempre Uma cidade ruim Sempre vai ter Enchei Porque foi feito errado O cara fez errado O planejamento O piscinão Do paquete Foi feito errado Aí tem a show Aí os caras fizeram Eles enterraram Todos os rios de São Paulo Absolutamente todos Enterraram todos os rios de São Paulo Então nunca vai ter jeito Só que o político Falou Eu vou fazer os piscinões Se não votarem Pita Nunca mais Votem em mim Faz três piscinão Faz quatro piscinão E tem que fazer setenta piscinão E sempre vai inundar Não, mas aí também Tem um outro problema A cidade tá abandonada Há muito tempo Falou Mude de São Paulo É, pra zeladoria Mude de São Paulo Mas você é um cara Bem pessimista Não é pessimista Porra É a real Não, mas alguma coisa É assim Se tiver uma ideia boa Vieram pessoas jovens Você tá falando Pras pessoas imigrarem É isso, Emílio? As pessoas irem embora Vaza de São Paulo Deixa eu fazer um break Posso fazer um break ou não? Hein? Posso fazer um break? Pô, Amanda Você não vai falar nada Alguma conclusão? Não, sem a Amandinha Amandinha, pô Destaque Amandinha foi embora Quem vai embora Ela abandonou, mas voltou É, ficou com saudade É aquela velha Já passou a saudade Você pode acreditar Tirei o bolo E tô no WhatsApp Voltei a ser a velha Amanda desinteressada Ela ficou com saudade Passou Eu queria te mandar um beijo Só pros ouvintes Que gostam de mim Não volto pro palco Vai, carinho Leandro é um excelente jornalista Seguimos na rede social Não sabia que estarei aqui E boa sorte Fica aí, Amanda Viajando aí, né? Tô fazendo Muito bem Então nós vamos fazer Um pequeno break agora Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje presenças ilustres Estamos aqui com a nossa vereadora Bravilda Lima Ela é brava E o Leandro De More Jornalista do Intercept Do nosso querido Glenn Maravilhoso Imita ele de novo Maravilhoso Vocês falam português melhor do que ele Tô impressionado Eu falo, você não pode falar isso Emílio Assim você tá parecendo o Henry Sob É o Henry Sob É o Henry Sob É o Henry Sob Mas o Emílio imita melhor Ele é Fecha o programa com o Glenn aí Não, o Glenn é sucesso O Glenn é muito sucesso Eu não admito Você não tem Você é jornalista Jornalista CNN Nunca fui CNN Não, eu te vi na CNN Não, eu te vi lá algumas férias Rapidinho Claro, rapidinho Só foi uma reportagem Rapidinho, reportagem Você vê lá ele no Rio de Janeiro lá Com o terno Com o microfone da CNN Dormir todo mundo, viu bicho É um inferno Esses caras tão passos Tá um inferno isso Leandro, Janaína Tá um inferno essa vida Bom, eu vou fazer um break rápido agora Daqui a pouquinho a gente volta O papo tá bom Mande a sua pergunta aqui No Pânico Não tem hashtag Tá subindo hashtag, não Ah, não fizeram hashtag O Twitter O Twitter Eu vou passar aqui Do Leandro É arroba Demore 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 E o da Janaína Tem aí, Janaína? Janaína Janaína, desculpa Nossa Janaína Janaína Qual é a sua história? Olha a Paulinha como tá louca Você viu? Porque é a história dela Ela mandou um Janaína Aqui na sua pergunta O seu e-mail É o que? Não, é o e-mail Não, é o e-mail Arroba Arroba Janaína Lima Ponto Oficial Janaína Peraí, deixa eu escrever aqui Janaína Lima Ponto Oficial Lá você tem todo o contato Você conversa com os dois E o Demore É simplesmente Arroba Demore A gente volta daqui a pouquinho Se você, querido ouvinte Quiser dar algum pitaco Agora entendo Você manda a sua pergunta Aqui na programação Da Jovem Pan Já já a gente volta E amandaramalho.com Não volto não Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Presença encantadora Janaína Lima A nossa vereadora Ela foi eleita Vereadora pelo partido novo O partido nosso querido Amoedo Patinamos muito Aqueles patinetes Maravilhosos Riquíssimo Amoedo Ela veio da Periferex Advogada Que periferex é você? Capão Um beijo pro Capão Capão Redondo Eu sou do Capão Redondo Advogada Pós-graduada Caralho Estou aqui na conversa regional Senta ali com a Índia Vai lá no seu blog Não vem encher o saco Fica lá com a Índia Não é blog, senhor antigo Vai lá, senta lá Para de ser antigo Atualize-se, culpado Senta lá com a Índia Vem no meu colinho Vem no meu colinho Faz carinho Sem zoar Não vem zoar o programa Nós temos aqui Partido Novo Ela foi eleita agora E ela é pós-graduada Advogada Pós-graduada Em Direito Público Atuou como líder E porta-voz do Vem Pra Rua E temos aqui a presença também Do Leandro Demori Editor executivo do Intercept Que é aquele site É Intercept Brasil É o site que faz Jornalismo investigativo Ele é o autor de Cosa Nostra do Brasil Que é o que? A máfia? A história do mafiovo Tomazo? Tomazo Busqueta A Globo falava assim Busqueta né Pra não chocar a família brasileira A Globo falava Busqueta Busqueta Exatamente Que viveu em São Paulo Eu achei muito elegante A Globo Demais Ela não pode falar Busqueta Vamos falar Busqueta Vamos mudar o nome da pessoa Com muita elegância A social democracia TV Globo Você vê que preocupação São sociais democráticas A social democracia A Globo sempre foi A Globo sempre foi Muito bem Qual é o sub tema? Eu gostaria de falar Eu Cadê o vinho inteiro? Podemos ter uma Vinho inteiro foi embora? Foi fumar um cigarro Foi fumar um taroba Deixa eu fazer uma pergunta Você que trabalha com Jornalismo investigativo Recentemente Agora temos Donald Trump E nosso querido Jair Bolsonaro Trump dos Trópicos E aí a gente já sabe O seu próprio Onde você trabalha O Brasil já foi investigado Pelos Estados Unidos Tem toda essa história O que você achou desse encontro? O que é positivo e negativo? Faça aí as suas declarações Cara, eu acho que basicamente A gente cedeu muito E recebeu promessa Foi o que aconteceu Assim, pra imagem do Bolsonaro Pra quem votou nele Principalmente pras pessoas Que estão mais ligadas Ao bolsonarismo Porque talvez a maioria das pessoas Não tenham votado no Bolsonaro Em cima Mas votaram contra o PT Teve um pouco esse voto Nessa eleição Que foi um fenômeno Mas tem ali Que o Bolsonaro já vinha Desde o ano retrasado Com seus 18, 20% Que a galera é bolsonarista mesmo Pra essa galera Uma foto com o Trump Bastava E isso foi um sucesso pra ele Foi ótimo Tanto é que foi a primeira visita Que ele fez Eu gostei do terno dele Achei muito elegante Ele tava de coturno Ele tava de bota militar Exatamente Será que ele dorme assim também? Gostei do palitório Será que é o que? É um zenha? Não, é vila romana Não, que vila romana? Você que conhece em moda O... É Isso é um... O Ricardo Almex O Ricardo Almex? Será? Não parece Tá bem alinhado Tá bem alinhado Parece bem cortado Camargo alfaiataria É o que? Não sei Camargo? Não, tá bem alinhado É 30 anos de política Ganhando bem Pode ser o Ricardo Almex Gravata Donald Trump O Trump é dono De uma marca de gravatas É verdade O que você achou Minha querida Juna? Então, só pra terminar De responder Eu acho que assim Pro Brasil Teve uma coisa Que eu considero positivo Que é a liberação De vistos Acho que foi japoneses E canadenses Americanos Cara, a gente precisa Trazer mais gente pra cá A gente precisa trazer Gente pro Brasil Turista Trazer grana pra cá O Brasil é pouquíssimo visitado Porque o Brasil é longe É caro, violento A gente tem um monte de problema Então, nunca os caras Vêm pra cá E ainda tem burocracia Pra você tirar visto E custa caro Então assim Testa um ano ou dois Se não der certo Você fecha de novo Isso não é um problema Mas isso é pouco, né cara E além do mais A gente pensa Pô, o Bolsonaro tá preocupado Com turismo brasileiro E faz propaganda Nosso carnaval Fazendo xixi dourado No exterior Então, na verdade A preocupação Não é tão grande assim Esquerdinha moralista Então Uma esquerdinha moralista Você quer trazer turista Espalhando a imagem do Brasil Daquele jeito, né Mas E por outro lado Eu achei sensacional aquilo lá Por outro lado Teve outra coisa que eu achei Eu achei sensacional Que pode ser impactante Golden shower Ah, maravilhoso Golden shower Que pode ser impactante Contra o Brasil Que é o seguinte O Bolsonaro Ele prometeu O Trump Que o Brasil Agora Na Organização Mundial do Comércio Que é o MC Que define vários acordos Comerciais importantes Ele prometeu Que o Brasil Não vai mais se autodeclarar Na OMC Um país em desenvolvimento Na OMC Todos os países Que estão dentro da OMC Eles se declaram Ó, nós somos um país desenvolvido Nós somos um país em desenvolvimento O Brasil sempre se declarou Um país em desenvolvimento Isso pra gente é bom Porque a gente fura Algumas filas A gente tem alguns privilégios Nos acordos comerciais Então A OMC encara assim Bom, você é um país Em desenvolvimento Você precisa de ajuda Então segura a onda Que tem mais gente Que precisa É, nessa parada aqui Você vai bater de frente Com a China De frente com os Estados Unidos Não, então você tem Esses privilégios Você consegue Acordos melhores Por ser um país em desenvolvimento O Bolsonaro declarou Que a gente não vai mais Se declarar Um país em desenvolvimento Na OMC Em troca de uma promessa Né De uma relação comercial Não O Trump prometeu Nos apoiar Nos apoiar Em relação ao OTAN Que a gente faça parte De algum modo De um tratado extra OTAN Que existe Que a Argentina Aqui na América do Sul Faz parte Então assim É uma promessa do Trump Que ele pode não cumprir E ele é um mentiroso serial Então ele pode estar Simplesmente mentindo Mais uma vez Né Esses dois bastante mais Do que a gente Quem não mente Todo mundo mente Que político não mente Você mente Eu minto Que político não mente Eu não minto Você mente Eu sou um homem de bem Eu sou um homem de bem Cidadão de bem A princípio Fazer parte Da Tratado do Exotan Fazer parte da OCDE Que o Brasil quer fazer São tipo clubes Que não te oferecem Muita coisa A OCDE Que o Brasil quer fazer parte É tipo um Rotary Clube dos países É mais status Uma pompa Exatamente É uma pompa É você aparecer Já na OMC Onde você define Como que a gente vai vender Suco de laranja Para os Estados Unidos Como que a gente vai vender Cana de açúcar Não sei para onde Quanto que a gente vai pagar De taxa para importar Ou exportar leite em pó E a gente está abrindo mão De um benefício evidente E claro Por uma promessa de campanha Então no geral Para o Brasil Me parece que não foi um bom negócio O Bolsonaro foi fazer campanha Para o Trump em 2020 lá Porque ficou falando de fake news De família De Deus O que importa para a gente Parece que ele não se deu bem lá Trocando em miúdos Trocando em miúdos Tomou um tombo da Fox Porque achou que ia ser Super bem tratado E a Fox colocou O crime de Marielle No colo dele Exatamente Então assim No geral Para o bolsonarista Foi bom Porque a foto com o Trump É ótima É um símbolo Mas você acha que o Bolsonaro Mas o meu querido Meu querido Leandro Você acha que o Bolsonaro Ele tem que agradar o Freixo? Não Ele tem que agradar nós Que pagamos o salário dele Ou ele tem que agradar Quem votou nele O Freixo é problema do Freixo Não estou nem aí Quem o Bolsonaro Quem o Bolsonaro A minha Você e a todos nós brasileiros É claro Quem votou nele É claro Não Tem que agradar todos os brasileiros Meu querido A gente paga o salário desse cara A democracia é feita Para a maioria Se a maioria escolheu o Bolsonaro Beleza A maioria não o escolheu Você acha que ele vai convencer o Freixo? O Freixo O Freixo não tem nada a ver com esse papo Você tem que colocar O Bolsonaro tem que governar Para o brasileiro Ele tem que governar Para quem votou nele Não senhor Claro que não Isso não é democracia É óbvio que não É a maioria É governar para todos A maioria ganhou o que? Governar para todos Quem ganhou Quem foi a maioria? Ele foi eleito Mas ele precisa governar para todos Calma Quem é a maioria? Quem ganhou a eleição? Bolsonaro, certo? Quem não votou no Bolsonaro é a oposição Tudo bem Mas aí depois que ele ganhou Todo mundo tem que se juntar Ah, todo mundo ganhou Parabéns Claro Tem que votar Tem que governar para os brasileiros É a oposição Isso é parte da democracia Você ter oposição Você ter o contraditório Mas você está jogando Mas você está jogando automaticamente Todo mundo que não votou no Bolsonaro Como opositor Claro que não Claro que não Lógico Lógico Intercept Eu não sou o CNN Repórter Claro, querido A democracia não é unanimidade Unanimidade Eu aprendi em aula na FISC E unanimidade Você quer unanimidade Você quer uma pessoa Um ditador Talvez você queira um ditador Um Saddam Hussein Quem sabe? Não A democracia tem oposição E tem situação E tem cidadãos E os cidadãos Têm que votar E pagar impostos E pau na bunda Não é isso, vereadora? O que você acha, vereadora? Acho que eu vou sempre Falar com esse sotaque Não, você está deixando Ela constrangida Eu estou gostando Desse sotaque Ela é a única pessoa séria Nessa mesa Do que? Não, eu acho que Foi muito importante A visita do Bolsonaro Eu acho que Demonstra Mais uma vez Que ele quer fazer Com que a economia do país Retome a qualquer custo Eu acho que isso é uma coisa Que diante do cenário Que o Brasil hoje se encontra Com mais de 14 milhões De desempregados Você ter um presidente Que está compromissado Em fazer com que a economia Volte a ter um fôlego Para que gere mais emprego Traga mais investimentos É louvável Então o seu compromisso Com a pauta da reforma Da Previdência E tantas outras pautas Prioritárias Eu acho que É um ponto favorável A essa gestão do Bolsonaro Então eu vejo Com muito bons olhos A ida dele Para os Estados Unidos Por, obviamente Por uma série De afinidades Eu acho que Os Estados Unidos É um grande mercado Para o Brasil Investir E ser investido Eu acho que Essa troca Esse início Diferente do que O Leandro colocou Eu acho que Se o Brasil Conseguir entrar Na OCDE Eu acho que Vai ser um grande passo É realmente um outro nível É um outro patamar De discussão De inclusive É onde estão Os países ricos É onde está Realmente A possibilidade Do país De ser sempre Subjugado Como um país Em desenvolvimento Para de fato Fazer parte Das principais mesas De realmente Poder pautar Esses investimentos Aqui em prol Do nosso país Eu não sou uma especialista Nesse tema Mas o pouco Que eu venho acompanhando Eu vejo Com muito bons olhos O que está acontecendo Então Eu vejo Como um ponto Favorável Obviamente Que o Brasil Ele tem um prestígio Muito grande Na OMC Mas eu vejo Que a ida Para a OCDE Vai ser um ponto Muito importante Porque vai garantir Investimentos E vai trazer Os olhos Desses países Que realmente Tem condições De investir No Brasil Com muito mais Firmeza E garantia Principalmente Se os nossos Congressistas Resolverem aprovar A reforma da Previdência Como você fala bem Falou bem Falou bem Fala bem Você tem um olhar sério Você é uma menina séria Não é? Não é É sua primeira legislatura? Minha primeira legislatura Você está cheia de vontade Sim Está cheia de vontade Nossa amigo Mas eu não sei Eu também Eu não tenho opinião sobre isso O que você achou Do Bolsonaro lá Eu gostei do paletó dele Achei bonito A camisa que ele ganhou Do Trump Do futebol A camisa Eu achei meio brega Mas tudo bem Deixa os caras lá Deixa o cara lá Se ele está feliz O importante é ele estar feliz Você gostou Vinteiro? Ah Essas camisas de futebol São horrorosas Principalmente em mulheres Eu ia dar um livro Para ele Um Dom Casmurro Não é? Podia dar um Dom Casmurro Para ele Uma versão Uma coqueteleira Com caipirinha Um kit caipirinha Um kit caipirinha Velho Sabe aquela estátua bonita Que tem? Porba gato Miniatura Aquele quadro Do palhaço que chora Coisas nossas Sabe o quadro Do palhaço que chora? Eu só fosse Eu vou oferecer Você com o quadro Do palhaço A galinha A galinha A galinha A galinha Galinha do tempo A galinha Não lembra Os animais Uma coisa tão clichê O próprio Trump O animais da fauna Uma arara azul A seleção norte-americana De futebol Uma porcaria Não sei Faltou um presente legal Sabe que o Trump Quer ter dado um iPhone X Para o Bolsonaro Vai ter dado um iPhone X Um iPhone X Ele foi Deu uma camiseta Do futebol americano Ninguém conhece Nesse time É horroroso Bom, não sei A troca não foi justa É isso que a gente concluiu Eu não sei Que fica esse negócio Uns ficam falando Tem a base militar Foguete O foguete achei bom Isso merece atenção O foguete Sabe por que o foguete é bom? Porque, por exemplo Você pega o Maranhex É lá onde está A nossa base de foguete Maranhex Alcântara Alcântara A base é lá Vai levar uma graninha Para os caras lá de Alcântara Não vão precisar Só vender rede Vai ter uns caras que vão lá Os negros da NASA Que vão lá Vai dar um gásinho lá É que o cara Está tentando Vocês do partido novo Meu Do nosso querido Amolindo O Amolindo Ele está tentando Não, mas é sério, cara A gente acostumou De um jeito A gente acostumou A política de um jeito Que é o que? Ah, os direitos humanos E tal E não sei o que O cara quer dar uma mudada Agora o Paulo Guedes também Ele quer dar uma mudada Na bagaça E tem a resistência Agora, por que tem essa resistência? Eu não sei Então eu respeito Quem votou para mudar Se vai ser bom ou não Nós vamos ver A democracia é assim, né? Democracia é assim Você faz umas besteiras Mas Eu Você entendeu Por que o cara quis mudar A pega do Brasil? Ou você não entendeu? Você está falando Do Amoedo ou do Bolsonaro? Não, estou falando Da galera que votou A galera que votou A gente tem a representante Do Vem Pra Rua Que, Emílio A gente estava até falando Antes do programa Estava falando com a Paulinha Na hora de pensar a pauta E tal E eu falei para ela Pô, tem um livro Que foi lançado agora Em fevereiro De um desses caras Que previu a bolha de 2008 É um economista Super famoso Que eu não vou saber Falar o nome dele Porque é um nome indiano, né? Então eu vou cometer A heresia de falar Que é o senhor Haguran Rajan Né? E ele vai um pouco Para esse lado Ele é um cara Da escola de Chicago Que é a escola do Paulo Guedes Super ultraliberais Uma das escolas mais importantes Do liberalismo do mundo E ele vai um pouco Nessa batida De que o capitalismo Esgotou a possibilidade De distribuir riqueza Para as pessoas O poder está sendo Cada vez mais acumulado Entre poucas pessoas A diferença Eu moro no Rio de Janeiro Há dois anos Eu nunca tinha morado Na cidade lá Quem conhece o Rio Sabe que a diferença Entre ricos e pobres Ela é visível Ali você tem uma Uma coisa ao vivo Em acores, né? Do que acontece E os ricos São absurdamente ricos E os pobres São absurdamente pobres No Rio de Janeiro Por isso que a gente tem Muita atenção social No Rio também A gente cobre no Intercept Muita questão de milícia Questão de tráfico Mas o mundo inteiro Tem ricos e pobres Tem, mas aqui É um dos piores lugares Do mundo Onde os ricos São muito ricos Não, não são piores Sim Tem lugar muito pior Índia Bom, é um dos dez Talvez, quinze De distribuição de renda Deixa eu terminar Meu raciocínio Agora a grande questão É o seguinte Vou interrompê-lo Vamos pegar países Que tem esquistossomose Vamos fazer o ranking De esquistossomose Você está nos comparando Com a coisa horrível Da humanidade Mas é porque a gente Eu sei Tripanosoma cruz Vamos fazer O ciclo deste parasita É lindíssimo Lindíssimo O de esquistossomose O cara gosta Aquele desenho Do livro escolar Aquele desenho Do livro escolar Que os caras faziam O ciclo dele Barriga d'água Barriga d'água Só terminar Rapidamente Então assim Eu não acredito Que quem tenha Muito dinheiro E poder na mão Como é o caso Do Amoedo Que você falou Está muito preocupado Em mudar as coisas Essas pessoas Estão preocupadas Em mudar as coisas Para deixar as coisas Exatamente como elas estão Então assim Não sei Mas por exemplo Que nem agora Que o cara liberou O cara liberou A tarifa com o México De automóvel Muita gente fala Ah Isso aí vai ser péssimo Para o Brasil Que coisa horrorosa Mas é um jeito novo Pode ser que seja bom Para o Brasil Você sabe Não Sempre foi tudo imposto Para caramba Difícil de fazer A gente nunca teve isso aí O cara está tentando Fazer um negócio diferente É isso que eu falo Não vou dizer para você Que eu sou nem do um lado Nem do outro Acho tudo muito chato Seu microfone é laranja Está da conta do Partido Novo Acho tudo muito chato Acho que o Amoedo É rico mesmo Realmente Muito rico Muito rico Porque ele tem o saldo E a Betina Arregou É isso que a gente conclui Ela arregou Isso eu concluo O que eu quero falar Claramente Janaína Ela deu uma puta arregada E o Leandro Deu uma patada Completamente gratuita Em mim? Gratuita Em você Falou que o Partido Novo Ele quer fazer alguma coisa Ele não faz porra nenhuma É moedo? Fala aí Eu senti que você queria Então Mas o que ele sabe Ele como cidadão E que acompanha A política Jornalista Sabe que o Partido Novo Vem fazendo coisas diferentes Pode muitas vezes Não concordar Mas que vem trazendo Novas mensagens Para a política Sim Meu mandato Com dois anos Já economizou 3 milhões e 200 mil reais Esse dinheiro Ao invés De ser Para contratar Assessores E utilização de verbas Com diversas Outras despesas Como correio E tantas outras Que são utilizadas A gente decidiu Mandar esse recurso Para a educação Para transformar A vida De quem precisa E o Amoedo Não nasceu milionário Não é importante Ele entrou como trainee Numa empresa E saiu como Fazendo parte Do conselho Dessa empresa Mas hoje Não temos o dinheiro E que usou Esse dinheiro Para fundar um partido Que possibilitou Que pessoas como eu E íntegras Se colocasse À disposição Da política E que hoje Está trazendo Novas mensagens A gente está tendo Lá uma bancada Dentro da Câmara Federal Que já chegou Abrindo mão De aposentadoria especial Porque tem muita gente Que fala Olha eu defendo a educação Eu defendo não sei o que Mas não faz gesto nenhum Para mostrar e provar Que está com essas pessoas E chegou o partido novo Mostrando uma cara nova E um novo jeito De fazer política Cortando o privilégio Abrindo mão de mordomia No meu mandato Não tem esse negócio De carro oficial A gente se sacrifica Não tem dia Não tem hora Então é assim Que é a forma Que o partido novo Vem mostrando a sua cara Trazendo uma nova mensagem Para a política E o Amoedo É sim um exemplo Diferente da minha história Que eu fui uma pessoa Que nasci na periferia Ele teve as oportunidades E fez com que Essas oportunidades Gerasse um polo De transformação no país É uma pessoa Que merece A nossa admiração É um triatleta Podia ter ido Um triatleta Além de tudo É um triatleta Um triatleta Um craque Dá vontade de dar um tapa Na cara das pessoas Você é muito brava E o Merezes O Merezes também é rico Você pega Nesta página Ô menino Merezes Meu batata É meio batata Eu não sei imitar Eu não sei imitar Agora eu faço imitação Vamos fazer um break Vamos fazer uma imitação Nós não estamos chegando A lugar No próximo bloco Pode ser meu amor Então deixa a pergunta Você não precisa chegar A lugar nenhum A viagem é muito melhor Do que o destino A viagem Você acha? Claro Você acha que nós vamos Você quer uma coisa linda A gente fica viajando Você quer um ditador Depois a gente quer Falar sobre o Jean Williams É Você quer que o Bolsonaro Não tem absolutamente nada a ver Você viu como ele está Você tem uma foto dele Você quer o Bolsonaro Abraçado com o Jean Williams Olha a foto Ele está igual O compadre Washington Esse aí Parece o compadre Washington Ele está disfarçado O cara está disfarçado Ele está disfarçado Ele está disfarçado Ele está disfarçado Com o compadre Washington Tchan Muito bom Tututu Esse aí também Eu vou te falar O cara Eu vou te falar Tem os filhos do Bolsonaro Tem esse Jean Williams Eu vou falar para você É uma turma É uma paróquia Difícil da gente entender Vamos ser honestos Vamos lá O cara está aqui Olha que bigodeira maravilhosa Camisa do Tiririca Agora vai Agora ele arrebentou Ele está arrebentando Agora arrebentei Puta compadre Washington Ele está na ONU Do nada Daqui a pouco a gente volta Não tem jeito Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje uma presença elegante Ilustre Duas pessoas muito esclarecidas Inteligentes O Leandro Demori O Leandro Ele é do site Intercept Brasil Ele é editor executivo Do Intercept Brasil E também a Janaína Lima Vereadora pelo Novo Ela veio da periferia Advogada E ela é do Partido Novo E veio aqui conversar com a gente Estamos falando vários assuntos Sobre Sobre várias coisas Temas e sub temas Marina Mantega Você tinha uma pergunta Para fazer Para a Janaína Janaína, eu sei que você é do Partido Novo De São Paulo Mas acredito que você converse Com seus amigos de Minas Gerais Está acontecendo em Minas Gerais Que 1.500 famílias Estão desempregadas Porque o governador de Minas Gerais Cancelou Teve um concurso ano passado De 1.500 policiais E o governador cancelou Simplesmente Esse concurso Que aconteceu E essas pessoas já mudaram para lá Enfim Estão todas desempregadas E morando em Minas Gerais Devendo a rodo O que você aconselha Para esses 1.500 policiais Que estão passando Literalmente fome Não, eu sei Porque todos eles estão me escrevendo Eu te mostro O que todo mundo está me escrevendo Então assim Acho que eles poderiam ter avisado antes Você checou a fonte? Bom, tem 1.500 pessoas me escrevendo aqui Marina Mantega Estamos aqui com um jornalista Você checou a fonte? Não Não checou Você pre-checou? Não Porque você tem que checar E pre-checar Não, tudo bem Mas eu tenho 1.500 pessoas me escrevendo Você entendeu? Não Eu tenho 1.500 pessoas me escrevendo Você não checa Todo jornalista Ele sabe do Intercept Tudo bem Estão desempregados Estão esperando Você não sabe Estão passando fome 1.500 Bom, estão aqui falando Eles largaram os empregos Fora de Tipo, eles moravam em Minas Gerais Não pode sair largando um emprego assim Não, mas porque eles passaram Eles passaram no concurso O que ele fez? Você não deve estar sabendo Eles foram chamados O que o Zema fez? O Zema mudou todo o esquema lá Não, isso é bom Porque daí ela pode depois Ela pode dar um toque pra eles Sei lá Pro pessoal de Minas Gerais Que não é sua culpa Pelo amor de Deus Primeiro, Minas Gerais está quebrado O que o PT A gestão passada do PT Fez com o Estado Simplesmente O Zema assumiu um Estado aos cacos Então, o que o Zema Está tentando reestruturar? Fez uma grande reforma administrativa E está começando a colocar As contas em ordem Então, assim, é um processo Que realmente Muitas pessoas foram prejudicadas Não é por decisão do Zema Mas consequências De outras decisões De má gestões E eu acho que não é Tanto que A população mineira Decidiu dar um voto Para o novo Não quis nem PT E nem PSDB Então está cansado Da mesmice E quis Dar um voto De confiança Para o Romeu Zema Que vem aí mostrando Uma nova forma De gestão Dentro de Minas Gerais Nesse ponto específico Eu não sei te dar uma resposta Ele poderia ter avisado Antes Não precisaria Essas pessoas Elas iriam tomar posse Pelo que eu entendi Em fevereiro Poderia ter avisado Sei lá Em janeiro Assim, ninguém teria mudado Para Minas Gerais Entendeu? O que a gente estava O que a gente está falando O Zema O Zema não completou Três meses De gestão Então é importante A gente colocar Está começando O seu mandato Como governador Eu acho que A gente vê aí Bons sinais Bons programas Que estão sendo desenhados Pelo programa Romeu Zema Pelo mandato Pelo governo Romeu Zema Mas que eu acho Que é muito prematuro A gente começar aqui A fazer avaliações E julgamentos Das decisões Do governador Que se encontra Como eu volto a dizer E a frisar Com um governo Quebrado Que não só Os mil e quinhentos Policiais Que eu acho Que a gente tem Que averiguar Eu não sei Do que é isso Então é importante Que a gente consignar Mas muitas pessoas Foram prejudicadas Pela situação Financeira Do estado A começar Pelos servidores públicos Vamos falar Desses bombeiros Que estavam sem salários E ali Lutando pela vida E das pessoas Ali em Brumadinho Sem campanha Brumadinho Deixa eu falar uma coisa Para você Janaína Agora falando sério Você que está lá Você entrou agora Você acha que as pessoas Estão muito ansiosas Para tudo se resolver Muito rápido A turma não sabe Que vai demorar Para resolver O pepino de desemprego Isso não teria que ser falado Para a turma A turma está louca Elas querem Você está sendo já cobrada Por isso A turma está nervosa A sociedade infelizmente A gente assistiu Inerte Mais de 13 14 anos De governos Sim De sucessivas gestões Aí foi O PT foi Está tudo preso Lula Palos A turma está lá Mas a turma Mas a turma foi votar Na esperança de Não é isso? Óbvio Na esperança de Frustrados Frustrados lá Lógico Crise econômica pegando Isso Mas você não acha Que os caras já estão Querendo resolver Já Querendo Ou não Você que está lá Já está sendo Muito cobrada Existe uma ansiedade Existe esse desejo De esperança Latente da população Mas o que eu vejo Isso de uma forma positiva É que o cidadão Está se tornando Corresponsável Então está acabando Com aquela história De que eu voto No Emílio E ele vai resolver Minha vida Ah eu acho Que continua assim Depositar Eu acho Eu acho Que a população Está querendo se engajar Está querendo participar E talvez Dê demonstrações Que apareça Para quem esteja Acompanhando Mais de fora De que esse cidadão Está querendo já Num processo de cobrança De achar que as coisas Vão acontecer Da noite para o dia Mas eu acho Que isso é uma ansiedade De participar Eu vejo como Uma evolução Da nossa democracia Um amadurecimento Da nossa democracia A sociedade entender Que ela tem que ser Parte desse processo decisório Que é votar bem Saber Fazer bem A seleção De seus candidatos Entender Que você não vota No candidato Dissociado Do seu partido Então quer dizer Você tem ali Um novo modelo Que está nascendo De que As pessoas Estão se preocupando mais Porque antes falavam A gente vota em pessoas A gente não vota em partidos E a gente está vendo A sociedade hoje Muito preocupada Não só em votar Numa pessoa Que realmente Represente seus ideais Mas também Numa sigla partidária Que respeite O princípio de instituição Do qual o partido Foi criado E é isso que a sociedade A gente não via A gente via uma sociedade Que entregava Com seu voto Uma procuração Em branco E você faça O que você quiser Com o meu país Com o meu estado Com o meu município E isso não está acontecendo Eu acho que Bom, não sei Também não sou político Eu acho que mudou Eu acho que mudou sim Viu, Emílio Mudou Eu sou muito cobrada Nas minhas redes sociais Eu sou muito cobrada Não só pelos cidadãos paulistanos Mas também pelos filiados do partido O partido novo tem também Uma forma diferente Tem um acompanhamento do mandatário Então o partido também Se preocupa com isso Então eu vejo uma nova visão É, o partido novo teve bastante Entrou muita gente do partido novo, né? Foi uma alternativa, digamos assim De você sair da canhota Dos canhoteiros E do Paulo Maluf E dessa turma Foi um meio de campo Um meio de campo, né? Eu acho Meio um PSDB, meio Não Não Não, não 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 Você acha em cima do muro? É, conservador nos costumes Liberal na economia Uma coisa assim Muito Olha, eu sou conservador Conservador nos costumes Eu sou um conservador Sou um ótimo pai de família Mas eu adoro tostar Na minha casa eu sou muito sério Mas no puteiro eu sou louco É isso Eu achei muito Eu achei muito Em casa eu sou um bom pai E adoro Um bom pai de família Mas no puteiro eu me sou No puteiro eu sou doidão Toma um Michael Doria Eu sou muito louco Nunca parei para analisar Meio, meio assim Eu ando de patinete na Valea Lima Mas tomo gin tônica no Trabuca Esta é a galera Eu me identifiquei com essa Com essa Eu acho que seria a perfeição Mas é nóis Sim Nóis Mas eu acho que é o seguinte Eu acho que se funcionar Talvez funcione Que nem o Poço de Ipiranga É muito bom o Poço de Ipiranga O Paulito O Paulo Guedes Tem um integrante do Novo Que vocês já até entrevistaram aqui Que é o Ricardo Salles Que é bastante proeminente também O Salles O Salles tomou porrada pra caramba O mestrado em Yale O que tinha mestrado em Yale O Vinícius também vem aqui Você está com ironias A nova política Você está com ironias Do Abaeté Intercept Estamos aqui pensando no bem Não é teoria da conspiração O que você acha do Paulo Guedes Você acha ruim? Cara, o Paulo Guedes tem muitos interesses Que a gente não conhece O grande problema do Paulo Guedes É que o brasileiro não conhece o Paulo Guedes A gente não sabe quem é esse cara Que está lá A Dilma também ninguém conhecia A Dilma tinha vida pública Antes de Tinha nada Tinha Tinha sido secretária No Rio Grande do Sul Os caras votaram na Dilma Duas vezes Olha como o brasileiro é burro Os caras votaram na verdade Porra, burro demais Votou duas vezes na Dilma Quatro anos já falou Que merda essa Dilma Votou de novo Votaram em quem o Lula mandou Na verdade São coisas diferentes Mas o Paulo Guedes Tem uma caneta muito forte na mão Porque ele agrupou ministérios Que antes eram separados E a gente não sabe exatamente Quais são os interesses Que estão corroendo Estou falando no Leonardo Leonardo ele é bom No papo? Lógico No papo Mas é o que? No papo avora os argentinos É a Betina No papo A Betina é boa no papo também Betina Mas o Coaf Já estamos com o Coaf Você vai levantar lá ou não? Será que o Paulo Guedes É a Betina da economia? Isso é investigativo Você vai levantar ou não? Eu vou tentar descobrir Se ela é a Betina da economia Não, não sei Vocês gostaram do programa Ou vocês acharam um lixo? Uma bosta Foi ótimo Adoramos Você gostou? Está mais calma? Ela sacamou agora Que acabou o programa Boa Mas você viu Não chegamos a conclusão nenhuma Chegamos no Partido Novo Deixa eu só falar rapidamente Cara Obrigado a todos vocês pelo convite Agora sem ironia Estou falando sinceramente Eu acompanhava o Pânico na televisão Desde o começo Meus domingos de noite A minha mulher não compactuava muito Porque tinha muita mulher pelada Mas achava vocês uma vanguarda do humor Pô, acho que aos poucos Ao longo dos anos O humor que vocês foram fazendo Foi desgastando Talvez seja até uma avaliação de vocês mesmos E o programa acabou Mas assim Os primeiros anos eram incríveis Vocês eram muito criativos Muito oportunistas Você é bem corneteiro também Está falando que a gente era bom no começo Depois Mas é verdade É verdade O cara vem como convidado Aí vem Elogia Aí vem Eu lembro que eles falaram Que ficou uma bosta Vai tomar banho A gente se esforça Para cacete Era bom para caralho Era uma bosta Pô, era a hora da morte Agora tá Vocês estão tentando Você sabe o esforço Que a gente faz aqui O quadro que você fazia Com o presunto Quando você começou Fazendo aquele quadro Com o presunto Cara, era demais Morri A sociedade me julgou Era incrível Não, eu estou falando Que era bom demais A esquerda destruiu Os politicamente corretos Os donos Nós comunistas Carta aberta Meu amigo Você nunca recebeu Uma carta aberta Eu recebi ameaça de morte No ano passado pela internet Eu tô ligado Você recebeu Você recebeu Uma moção de repúdio Eu já recebi Moção de repúdio Recebemos De uma prefeitura Já recebemos De uma prefeitura Moção de repúdio No site Exatamente Obrigado pelo convite Imagina, cara O programa é incrível Eu acho ótimo Que vocês estejam abrindo Também espaço Para esquerdalhas Comunistas como eu Que a gente possa vir aqui Fazer essa apologia Ao socialismo Ao totalitarismo Ao nossos ditadores Acho incrível Agora sem ironia mesmo Brigadão a todos vocês Espero que você vote Chame aí que eu volto Sem dúvida Você é um cara legal Gostei de você O Leandro é do The Intercept Brasil E ele é autor Do Cosa Nostra no Brasil Que é a história do mafioso Que derrubou o império A gente pode voltar aqui E falar desse livro Que é o brusquete Famoso Que é uma coisa Que aconteceu Meio na ditadura Que ninguém falava muito Tudo que a gente vê De tráfico de droga No Brasil Esse cara quase começou No Brasil Aqui em São Paulo No Rio de Janeiro É isso aí Legal E a Janaína Que é essa menina bonita Boa de discurso Que tá lá Por isso foi eleita É isso aí Janaína Tá lá no Mostra serviço também É isso aí Boa sorte Mauricião Seu marido O que que é? Boa sorte É uma mulher Ah o Maurício 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 eu posso falar Abaixa a cabeça E se ajoelha É isso aí Diga amém Diga amém Ela tá O serviço dela É o seu Na rede social O Janaína O seu insta Janaína Lima Ponto Oficial Janaína Lima Ponto Oficial No Facebook Janaína Lima Oficial No Twitter Janaína Lima SP Boa E o Leandro Demore Que conversou com a gente aqui Que é Arroba Demore Valeu Muito obrigado Obrigada a você Obrigado gente Muito obrigada pelo convite Quero agradecer a todos os ouvintes Que nos acompanham Dar um beijo no meu pai Que tá assistindo a gente E dizer que pra você Emílio Que a gente precisa voltar Pra debater a cidade Cidade de São Paulo Tá abandonada E merece um programa especial Tem muito buraco aqui hein Muito buraco Daqui a um dia Que o dia o táxi cai no buraco Não sabe mais Tá horrível Eu falar pra você IPTU alto Eu lancei a campanha aqui Na época do Lula Era Muda Brasil Muda pra Beverly Hills E ninguém escutou Ninguém escutou Ninguém Ninguém ouviu Obrigado Valeu Obrigado mesmo Muito bem Meus amores Vamos embora ou não Ah sim Temos aqui um negócio Bacana pra você Reforma da Previdência Nova Previdência A gente exibe aqui Depoimentos de pessoas Que estão falando da reforma Hoje nós vamos Ouvir aqui Cabide vai soltar A diretora executiva Do Centro de Liderança Pública Luana Tavares Olá Eu sou a Luana Tavares Diretora executiva do CLP Centro de Liderança Pública E eu acredito que é muito importante Se fazer uma reforma da Previdência Agora Existe uma elite do funcionalismo público Que se aposenta antes E com um valor bem mais alto Do que qualquer um de nós Que trabalhamos na iniciativa privada Você que trabalha em qualquer empresa Um motorista Ou uma pessoa que trabalha em postos de gasolina Todos nós recebemos muito menos Do que essa elite do funcionalismo público É pra nós que sobra essa conta Um outro aspecto importante É que as pessoas estão vivendo mais E que existem menos jovens hoje Na nossa sociedade E é por isso que no final Vai faltar pessoas Pra pagar essa conta De quem estiver aposentado Então pro nosso sistema Ser sustentável no longo prazo Nós precisamos ajustar Tornar o sistema mais justo Menos desigual E também corrigir esse fator demográfico Inerente à nossa sociedade Vamos fazer a reforma agora Vamos todos lutar por essa mudança Pra preservar esse sistema Que é tão importante Pra quem mais precisa Nova Previdência Justa para todos Urgente para o Brasil Muito bem, meus amores Os caras não tem mais dinheiro pra nada Olha, é o seguinte, meus queridos Nós tínhamos aqui Betina Ah, sim Betina Eu não sei Eu não tenho informações oficiais Do que teria acontecido com o Betina Então, são especulações A princípio A princípio Posso estar muito enganado Mas me permitam Porque todo ser humano erra Eu posso estar enganado Mas eu acho que deu uma Pátia arregada Ah, eu não sei Eu acho que arregou De uma forma muito grande Por quê? Porque tínhamos as planilhas De vinheteiro Sim Vinheteiro é um riquíssimo Sim A gente sabe que é impossível Render 20% O vinheteiro Ele tem pepitas de ouro Sim De decoração De decoração Além Aquelas pepitas Que você vê Você vê no Globo Repórter Ele que fez a gente Comprar Bitcoin em 2007 Bitcoin em 2007 E é um cara que investe Por quê? Porque tem um patrimônio Não é? Eu não invisto não Mas eu gostaria muito De questionar Esses milhão de reais Que é muito difícil Ganhar dinheiro Hoje em dia Pra ganhar Qualquer cascalinha A gente precisa trabalhar Muito duro Então É uma pessoa Que saiu Ontem eu tava ouvindo Aqui no Morning No Morning No Morning Morning shower Morning shower Morning golden shower E nós estávamos assistindo É uma pessoa Que ela tinha Mil e quinhentos reais E o pai deu uma grana E ganhou Com aplicação Com pique do Bradesco É isso Não Não papatudo Com pique do Bradesco Não foi pique do Bradesco Oi Mílio Papatudo 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 Todo mundo quer Papatudo e até lecena Caralho Eu posso aproveitar Esse gancho Posso aproveitar Esse gancho Você sabe A gente Todo mundo quer ganhar Um milhão de reais Essa pergunta Ninguém tem a resposta Porém Eu me adiantei E eu tenho a resposta Eu gravei um podcast Com o tio Rico Então tá no Spotify E a pergunta é Como é que faz Pra ganhar um milhão Beijo grande Pra Betina Vamos ligar pra tio Rico Amanhã Vamos ligar pro tio Rico Porque a Betina É a mulher do tio Rico Então tem uma dúvida Não é essa Não é essa Mas a pergunta é Como ganhou um milhão Uma coincidência Entra no Spotify Muito risco Pouco ego Somente Muito bem Eu vou embora Vamos lá na Dirce Muito bem Comer nosso frango grelê A Empinotes Tá convidada Certo Empinotes Empinotes É um espetáculo Você tá bem lá em Limeira Tô muito bem Muita laranja lá Muita laranja Vou mandar um saco Pra você chupar Fica que Até hoje Fica essa piada Só essa Só Fica de laranja Agora o cabide Tá investindo aí Que eu tô ligado Cabide taradão Tá investindo na Empinotes Vai piorar o cabide Quer dar um bigote Sucesso Menina linda Menina linda Muito obrigada Gauchinha linda Não é Empinotes É isso aí O Empinotes eu conheço desde bebê É mesmo Desde os meus 18 anos É isso aí Quase 10 anos Emílio Trouxemos aqui Que coisa né Quilometragem baixa Que isso Ele tá louco Cala a boca Nunca bateu Nunca foi turbo Você respeita Rapaz O que ele falou Nunca respeita É um elogio Você respeita É verdade Como é que é Delário Viu Eu não sei ainda Se a Betina Vem amanhã ou não Eu acho que não vem Você acha que não vem Não pô Foi convidada A pessoa foi convidada Foi no Danilo Gentili Veio no Morning Show Eu acho uma deselegância Não aceitar o convite Porque aqui a gente quer Tratar do assunto E ela fala super bem Então arregou Não arregou nada Quem tá Tem o Instagram da Betina Vocês que seguem Ela manda ela Aquela pressionada Então eu ouvi Ela dizendo Que ela vai ensinar As pessoas A ganharem um milhão Não existe isso no mundo Você pensa no seguinte Você descobre a fórmula Pra ganhar dinheiro Você vai querer sair Falando pra todo mundo Entendi Beleza Parabéns Olha eu vou ensinar vocês Eu tinha mil reais Agora eu tenho um milhão Vou ensinar todo mundo É que vontade é essa De ensinar todo mundo Eu me ferrei Descobri como é que ganha Agora o que eu quero fazer É contar pra todo mundo Muito bem Amanhã a gente tá de volta Meio dia aqui na Jovem Pan Tchau Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair pra pegar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Tudo de bom Obrigado.